Pessoal, lembra esses tempos que o pessoal tava falando aí sobre a JBL, lançar a MiniSys ou algo do gênero, além daquelas caixinhas pequenas, né, portátil. Olha aí, veio uma caixa-torre, aparentemente é o flanque de 10 polegadas, a borracha é bem grande. Ó, é um borrachão, tem umas funções bem bacanas aqui. Ó, meu peito. Só não vi visualizador das informações, é tudo pelo telefone mesmo. Ah, tem? Pode mostrar. Daí o visor dele ficou atrás, ó. Ficou atrás. Então, assim, ficou atrás a caixa, tem uma auxiliar, uma entrada auxiliar. Bem basicão. O grave dele, o médio e agudo, não é um som gritante, é bem parecido com o Philips. É apenas 400 watts de RMS. Reais, né? Ele é de 400 watts de RMS e bate mais do que o NX6, pelo que ele deu aqui um pouco, mais do que o NX6 que diz ter 2.300 RMS, né? Então, é bem real a potência dele. Eu marco o RMS 400, porém, se comparar com os outros minisciscis de hoje, é 2.000 RMS, né? Então, é um som bem parecido com o Philips. Pode dar um gado. Então, deu pra perceber aí, pessoal. O som é nas mesmas características da linha Nitro Philips. Quem conhece a linha Nitro Philips, a NX6 e a NX8, é a mesma característica de som. Não é aquele som de pamonheiro, ó. É um som bem bom de grave, um grave macio. Provavelmente, deve tocar bem o subgrave pelo grave macio. JBL também é sinônimo de qualidade de som, né? Não é que em outras marcas, é aquele som de pamonheiro que só dá aquela batida seca e gritaria de médio e agudo. É um som bem equilibrado, bem no estilo dos Philips. Eu adorei essa torre aí, ó. Bacana. O único detalhe dela é ter sido só atrás o display. Mas muito show aí, ó. Os médios, como eu sempre disse, é o médio e o Twitter bem em cima, né? Distribuindo o som pra todo o ambiente, né? Olha, sente, escuta o grave. É assim, ó. A qualidade igual dos Philips. Grave macio, cara. Sem ser aquele gritante. Aqui tem umas caixinhas, mas é aquelas caixinhas bem... Bem pra média e agudo, sabe? Olha só. Só o agudo é um pouco mais fino e mais infinito do que o Philips. É melhor pra música. Então, assim, o grave... Quem gosta do estilo da Philips, ó, perfeito. Eu adorei essa torre. Boa aí se tivesse um modelo com duas torres, mas top. Caixinha JBL. Tem umas funções aqui. Até nem testei o que faria essa... Ah, aqui, ó. Aqui é tipo igual ao LG, ó. Tem os efeitos DJ bem parecidos com a parte da LG. Top, top mesmo. Valeu, gurizada.